Aí rapaziada, começando mais um vídeo aí, hoje nós estamos na loja do... Lero, Lero, arroba Lero Eventos aí ó, Rua Darai 589, Vila Maria Baixa, é só chegar galera, todo dia até 23 horas, faz 26 aninha hein. Faz uma chamada aí Lero, com aqueles pipão que você tem aí. Ô, aqui só tem nave hein. Só nave, mostra aí pra rapaziada aí. Só nave, dá uma olhada aqui ó. Olha isso aí rapaziada. Ah, deixa atenção, isso aqui foi lançamento hoje ó, nós lançamos há uns meses atrás aí, o bombadão de 80, hoje nós lançamos de 90, ele é largo em cima e estreito em baixo. Aqui é os latão original de seda, aqui é os bombadão dali, certo? Lançamos aqui ó, os laminado, que é latão de 80. Dá uma olhada aí, coisa linda ó. Tem mais uns laminado aqui, os latão de 80. Tudo 80 aí. Tudo 80. Olha só o night das pipas. Aqui é do meu amigo de Manaus lá, o Ali. Ó, essa pipa tem 30 cortes, tá? Diferenciada. Aqui é do meu amigo, meu parceiro lá, que a gente é parceiro lá, o Arthur. Arthur. Tá vendo aí ó, sete pipas né ó. Sete pipas. Aí ó, dá uma olhada. Só pipa da hora. Tá vendo? Você é louco. Aqui é o New York ó, dá uma olhada aí ó. Tudo de um metrão. Um metro né. Tudo de um metro ó. Dá uma olhada aí ó. Aí galera. Fala pra mim onde você vê isso aí rapaziada ó. Só tem aqui ó. Olha essa rosa. Você é louco. É tudo diferenciada nas suas pipas, graças a Deus. Aqui. Você só encontra aqui. Lero, lero aí vem. Aí ó. Olha esse. Olha aqui. Dá uma olhada um metrão aqui ó. Olha isso. Veja aí vocês aí ó. Nossa. Tá vendo ó. Aqui é um charuto também. Esse daqui ficou na exposição. Aqui é o palhaço do meu amigo Renan. Aqui também é lançamento nosso ó. Noventão aí ó. O bombadão. O preto aí ó. Aqui ó. Essas pipas aqui ó. É tudo do meu parceiro do lado de Florianópolis. As folhas. Aí vai. Vem de lá de Florianópolis. Vai pro meu parceiro Arthur lá em Caraguá. Ele monta todas as pipas pra nós aqui. Vem lá de Manaus. Aí vai pro Arthur. Arthur monta. Aqui também é um. Um batatão né. O latão batatão de 80. Certo. E olha ali. Tudo metrão. Aqui ó. Tudo metrão. A biga do meu amigo Adriano. Aqui é do Renan. Os do Assaf. Lá é também é do. Do Renan. Do Adriano lá da biga. Que é o Venom. Ali também é do Renan. Lá é do Sissão lá. O palhaço. O Malvadão. O Malvadão. Esse aqui é. Chama biga. 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 Aqui também nós temos aqui ó. O metrão nosso. Latão de um metro aí ó. Espetacular. Estava lá na feira lá do. Da Raposo. Entendeu. Aí aqui é tudo pipa que eu ganho. Certo. Aqui também é novidade ó. Só pipa louca ó. Dá uma olhada. Esse aqui é o Bombadão também ó. Tudo modelinho novo ó. Isso aí é quanto Léo? Um noventa? Esse é noventa. Noventão. E aqui também é do Dudu ó. Tem bastante pipa do Dudu. Vai montar mais cento e cinquenta essa semana. Mais cento e seiscentos. Ali tem um do Otávio. Aqui é o meu parceiro. Aqui é o meu parceiro ó. Arthur. Dá uma olhada aí nos latãozinhos aí laminados ó. Ó que show de bola ó. É um mais bonito que o outro. Dá uma olhada galera. Não tem nem o que falar ó. O Arthur e a dona Rafaela lá tá do Judiano na montagem aí ó. Só coisa linda ó. Dá uma olhada cara. Não tem nem o que falar. Só pipa linda hein. E aqui é tudo que eu ganho. Tem dedicatória. E hoje eu ganhei meu fim de semana. Ganhei aqui ó. Do Jefinha. Aqui meu moleque aqui ó. Filho do Jefes. Do... Do Neguinho. Tá na mão pipa. Do Neguinho. Olha só que coisa linda ó. Esse palhação que vocês sabem. É isso aí é o... É como é que vocês sabem. O olho do gato lá. A gente mudou um pouco. O olho do gato eu ganhei hoje do Jefinha. Aí dá uma olhada aí ó. Para meu amigo Lero Lero. Pipas dedicam esse presente do Jefinha. Tá na mão pipa. Dia 6 do 11 de 2021. Aqui tem a horária 16h40. E aqui é o... O Jefferson né. Assinado é. Tá na mão pipa. Isso eu não tenho dinheiro que pague. Eu só agradeço aí pelo carinho. Ô Lero. É nós que agradecemos. E pela consideração aí tá. E pelo... Admiragem do nosso trabalho aí. Nossas pipas. Tá bom. Vila Maria Baixa. Segunda a segunda até 23h. Tá bom galera. Para quem quiser falar com o Lero aí. Repete aí Lero por favor. Rua Andaraí 589 Vila Maria Baixa. Tá. Até as 23h. No Instagram lá é. É. O Instagram é... Arroba Lero Event. Arroba Lero Event. É isso aí rapaziada. Se você pegar é só dar um toque. Pipa aí você só vai achar aqui ó. Olha a variedade. Mostra aí Jeffinho. Olha esse. Que bom. Você é louco. Tem para tudo quanto é gosto hein né. Tudo quanto é gosto. Tudo quanto é desenho. Aqui ó. É esse. É uma remessa aqui ó. Só de malvadão. Só de malvadão. Tudo malvadão. É esse do Palmeira. Time do Palmeira ó. Dá uma olhada do Batman. Do Batman. Do Brasil. Tem um aqui que é muito bonito das carretilhas. Nossa. Tá lindo. Olha aí ó. Coisa linda. Tudo noventão. Tudo com noventa. Tudo noventa ó. Aí do Timão. Tem do Palmeira. Aqui ó. O malvadão original. Aí ó. Dá uma olhada aí galera. Só que coisa linda ó. 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 Do Estado de São Paulo. Do Brasil. Aí ó. Carretilha de novo. Tem muito hein. Tem coisa boa. Só coisa boa. Olha o do Homem Aranha. O Homem Aranha que é a boca do malvadão. Louco. Aí. Tem várias opções de cores aí ó. Aí várias opções de cores. Aí ó. Tudo tem. Isso daqui é um. É uma remessa tudo do. 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 Do malvadão. Dá uma olhada. É um malvadão assim diferenciado. Essa açulha aqui é do Dudu. O Sissão lá. E o Batata me autorizou a pegar essa açulha e montar tudo ó. Tá montamos. O parceiro. O parceiro. O parceiro. O Arthur montou tudo. Aí ó. Tem no Palmeira. É isso aí galera. É umas pipas diferenciadas né meu. Aqui já é corte. Corte ou. Tem noção de alguma coisa diferente. Meu amigo lá. Meu parceiro ali. De Manaus. Olha aí. Que ele é um esculacho na açulha também ó. Dá uma olhada aí ó. Tá vendo aí ó. Ó. Troca a cor. Aqui ó. Esse. Esse é de 70. Ah. Esse são 70. E aqui é tudo 80 ó. É uma mais bonita que a outra. É igual aquela que você filmou no chão. Aí ó. Dá uma olhada aí ó galera. De 80 é só chegar. Pra quem gosta de coisa boa. E diferenciada. Novidade. É só chegar no Lero Lero. Aí ó. Dá uma olhada galera. Você vem aqui e quer levar todas. Não sai qualquer mais bonita. Aqui o cara leva de sacola. Dá uma olhada rapaz. Olha aí galera. Esse trabalho que a gente tá fazendo é tudo pro mundo da pipa. E pra engrandecer mais ainda. Fazer crescer. Olha isso rapaz. Pra quem gosta de pipa. Artesanal. Olha isso. Que louco. Pra ajudar aí no desenvolvimento cada vez mais da pipa. Dá uma olhada. Quem gosta aí de uma pipa diferenciada. Olha que louco. É só vir no Lero Lero ó. Só encontra aqui. Tá vendo aí ó. Aí ó. Dá uma olhada. Só coisa bonita. Olha aí galera. Tá vendo aí ó. É só chegar no Lero Lero aqui ó. Essa é de 80 no corte e recorte. Aí ó. Pra quem gosta. Dá uma olhada. Olha aqui ó. Louco. Que show de bola. É pipa diferente. É só vir no Lero Lero. Olha aí ó. 80 de bambu. Tá vendo aí galera. Precisando é só chegar. Ali tem as nave. Olha esse também. De um metro também ó. Tudo a ponto entrega aí. Até que horas aí Lero? Todo dia. De segunda a segunda até as 23 horas. Aí rapaziada. Então é pra atender o pessoal. Vai ajeitar umas pipa à noite aí. Pra poder empinar. É só colar no Lero Lero aí. Isso aí. A gente tá aí pra atender todo mundo. Tá bom? E quero agradecer lá meu parceirão Arthur dos Sete Pipas A. A dona Rafaela, tia dele. Essa noite chegou essas pipas. Ficaram até 4 horas da manhã terminando pra poder chegar aqui. Pra mim poder fazer um lançamento de novidade pros meus clientes. E pra toda a nossa parceria aí. Pra todo mundo que ama uma pipa e gosta da pipa e gosta de uma coisa diferente. Boa. Eu só tenho que agradecer a eles aí. Que Deus abençoe aí. E continue dando saúde pra eles poderem estar aí numa parceria comigo aí. Eu também vou parabenizar. E agradeço também ao Dudu das Pipas Avasadas. Ao Alê de Manaus. É isso aí galera. Tamo junto aí. Eu também vou ter que parabenizar. A união faz a força aí ó. Parceria é muito bom. Pipa deles tá de parabéns hein. Oi rapaziada. Oi? Qualidade dos pipas. Qualidade, nossa. Pipa aqui é top hein. Ó. Só encontra aqui. Né Rafaela. Aqui não tem nem pra onde correr. Aqui se você vir aqui você se apaixona. Pra quem gosta dos pipas laminados rapaziada aqui é... Aí. Aqui é... É o paraíso dos pipas aqui. É o paraíso dos pipas laminados. Olha esse. Vira aí né. Esse é de quanto Léo? Noventa. Bombadão. Noventa. Esse é... Criação aí da loja aí né. Bombadão. Esse modelo aqui nós inventamos lá. Aí. Fez a armação e eu pus o nome. Da hora. Bombadão. Bombadão. Ele é gordão e largão em cima e fininho embaixo. Igual o pessoal da academia. Esse latão aqui nós criamos ó. Ah esse aí. Olha aí Jeffinha. Pega aí. Olha o de baixo aí. Que show de bola. Dá uma olhada. Aquele ali ó. Pega aí. Olha que pipa louco. Aqui ó. Aí Jeffinha. Segura aí. Olha aí. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Top hein. Parabéns cara. O Arthur e a Dona Rafaela. Não é isso? Isso. Meus parceiros. Boa. Tá caprichoso demais. Capricho demais aí. Meus parabéns pra eles também viu né. Rapaziada. Uma variedade muito grande aqui. Você vai encontrar. A de Manaus aí ó. Olha o suporte aí. Ele tá corta. A gente corta. Show de bola. E tem de tudo aí também né. Tem rabiola. Tem rabiola. Tem tudo. Rabiola pronta de seda. De 20, 30, 50, 70, 100 metros. Aí você que vem atrás de rabiola. Aqui você... Sai com tudo aqui. Tem colorido. Tem rosa. Tem azul. Tem tudo quanto é tamanho. Essa aqui é de 100 metros. Essa é de 100 metros. Já põe na pipa inteira. De seda. Olha como que tá aqui a loja do Lero. Aqui não tem onde pôr pipa de 1 metro, 90, 80. É só pedrada cara. Tem um... Só pipão aqui ó. E aqui tá a dona Ednalva ó. O Lero aqui não manda nada. Não manda nada. Aqui não tem nada dele. Aqui é tudo a dona Ednalva. Aparece aí a dona Ednalva. O Lero não manda nada. Não manda nada aqui? Só obedece. Só obedece a dona Ednalva aí ó. Aqui é um parceiro lá da praia que veio me visitar também. Aqui é o Tânio lá da praia. Tem loja lá também ó. Dá ó irmão. A última palavra é do Lero. Sim senhora e não senhora. Ah com certeza. Mas é isso aí que vale. Aí ó o carnificina também ó. Número 12. Pipa da Vambora. Lá do Cadu. Se vocês quiserem linha aí ó. Pra pipão ó. Variedade de pipa também. Que é muito grande rapaziada. Ó o lápis. Muxa. Pixa. Muxa. Tem uns malvadinhos de fibra também né Neico? É. Aqui ó. Aqui ó. Tem bolinha de gude aqui no Lero aqui. Isso tudo pra criança né. Que a criança vai sair sempre sorrindo. Raio de silopina. Carretilha. É de mar. Isso aí. Aí rapaziada ó. O Lero deu carta branca pro Jefinho escolher qualquer pipa da loja ó. Agora ele tá perdido, perdido, perdido. Ele sabe nem por onde ele começa né Lero. É agora. Traga suas crianças aqui cara. Vem fazer uma visita nessa loja. Eu olho por lá que tem pipa bonita. Eu olho por aqui. Eu acho que não tem pipa feio rapaziada. Como que escolhe o pipa? Como que escolhe? Escolhe mano. Então vamos levar a loja toda né. Agora é a hora. É. Vem aqui fazer uma visita aqui no Lero. Que aqui você. Nossa. Aqui não sai. Aqui o cara sai doido né. O cara gasta tudo que tem aqui. É. Tem bastante opções né. Você é louco. Vamos ver qual que o Jefinho vai escolher. Ele já foi logo nos desenhados. Jefinho ó. Tá perdidinho. Ixi se perdeu. Se perdeu. E aí? Tá complicado aqui. É. Não é preciso aí. Olha. A criança fica boba aqui cara. É isso aí rapaziada. O Jefinho já escolheu o pipa dele. E aí Jefinho. Qual que você escolheu? A Índia. A Índia ó. Calma aí. Fica ali. Vou tirar uma foto. Um segundinho. Eu só tô dispensando o cliente aqui. Top hein nego. Comenta aí rapaziada. O pipa que o Jefinho escolheu aí ó. Uma Índia com um machado né nego. Tô liberando aqui. Lindo hein. Ó. Vai lá pro Lera assinar seu pipa lá. Põe a dedicatória aí. Aí ó. É isso aí ó. Pipa assinada aí pelo Lera aí ó. Aí ó. Com data. Seis do onze de dois mil e vinte e um. Olha lá. Certo. Você merece menino. Não. É isso aí. Obrigado a Lera aí. Obrigado vocês aí pela visita aí. Mais uma vez né. Quando você vier agora próximo. Você vai falar que tá com três mil seguidores. Ô se Deus quiser né. Se Deus quiser. Então é isso aí rapaziada. Vamos finalizar aí com o Lera aí. Com o nosso amigo Lera aí ó. Que Deus abençoe o relógio a dele aí. Tudo de bom. Né. Vem dar muitas pipas né. Bons ventos aí. Que tragam os bons ventos. Pra nós todos né. Pra todo mundo do ramo da pipa. Não só pra mim aí. É isso mesmo. Todo mundo vive. Quem tá vivendo aí vive da pipa aí. Que nem eu vivo da pipa do Fobos. Dos eventos. Mas eu torço pros meus amigos também. Eu não sou faminha não. Não. Tá certo. Todo mundo tem família. Todo mundo tem dívida. Todo mundo precisa vender pipa e honrar pros seus compromissos aí. Isso aí. Eu agradeço a você aí. Tá na mão. Tá na mão. Pipas. E ao Jefinho aqui ó. E ao Jefes que tá aqui comigo aqui. Que tá gravando. Tá. É isso aí. Continue assim. Sucesso pra vocês aí no canal. Tá bom. Obrigado Ler. Arroba Lera Eventos aí galera. É só chegar. Tamo junto. Isso aí. A gente vai finalizando aqui com o Lera aqui. E já era. Como é que é aí Jefinho? Um abraço. Fui.